Deus é tão bom, é tão bom, é a mim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Deus é tão bom, Deus é tão bom. Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Amém. 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 Amarelo Eu agora vou partir Sobre a mão O mar seguir Mas ali Nunca vai Nos separar Com carinho e fé